Em seus 133 anos, Cariacica tem muito o que comemorar. Obras e melhorias estão transformando a cidade e projetando um novo amanhã. As obras de drenagem e pavimentação da Avenida do Congo vêm beneficiando vários bairros e fortalecendo a economia da região. Na educação, sete novas escolas foram construídas e outras 60 reformadas. Na saúde, o município também faz sua parte. Doze unidades já foram reformadas e ampliadas. Os recursos investidos pela Prefeitura estão por toda a cidade. São mais de 250 vias pavimentadas e a segurança está mais reforçada com um novo cerco inteligente. Investimentos estão trazendo novas empresas para Cariacica, gerando mais emprego e renda para a população. Com a nova orla, Cariacica ganha um importante espaço de lazer para as famílias. E o novo mercado municipal será uma referência gastronômica da cidade. Em seus 133 anos, Cariacica avança e comemora, cuidando do presente De Olho no Futuro, Prefeitura de Cariacica.